Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso para o segundo e terceiro ano. Como é que vocês estão? Passaram bem a última semana? Todo mundo bem? Todo mundo com o quê? É saúde! Ai, saúde é tão importante, a gente tem disposição para tudo que a gente quer fazer, não é mesmo? Então, hoje nós vamos começar um conteúdo novo, diferente. E para isso você tem que se preparar, não é mesmo? Então vamos separar o nosso material. O caderno, o lápis de escrever, o lápis de cor, a borracha, o apontador. E hoje tem um pedido especial. Mas calma, espera, relaxa. Eu vou pedir para que você separe um fone de ouvido. Professor, eu não tenho fone de ouvido! Calma, se você não tiver, não tem problema, você vai conseguir aproveitar da mesma maneira. Mas quem estiver assistindo pelo YouTube, quem tiver a oportunidade de depois assistir no celular do papai e da mamãe, para ouvir com o fone de ouvido, vai ter uma experiência diferente. Porque o que nós vamos assistir hoje, daqui a pouco eu vou contar para vocês, foi uma professora que produziu, eu vou contar porque o fone de ouvido. Então se você puder separar, pedir emprestada aí para o papai, para a mamãe, para o irmão, para quem estiver perto, se você estiver, né? Você já deixa separadinho o seu fone de ouvido, ok? Separe aí que eu já volto. Música 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 Muito bem, caderno em ordem, agora nós vamos começar a nossa aula. Lá no comecinho vocês viram que o nosso conteúdo novo é linguagens sagradas. Uma das linguagens sagradas é o mito. Vamos acompanhar a leitura aí na tela? Olhem aí. O que são mitos? São narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, incompreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Então pessoal, os mitos são uma forma de contar o que acontece. Porque vamos pensar assim, hoje em dia se você quiser saber, por exemplo, nós estamos aqui, hoje é um dia, se tivesse um dia de sol. E aí de repente começou a chover e apareceu um arco-íris. Se nós hoje em dia quiséssemos saber o que é um arco-íris, nós íamos fazer o que? Vocês. Perguntar para um adulto, né? Ou pesquisar na internet o que é um arco-íris. Facilmente a gente consegue encontrar a resposta. Ah, é as gotículas de água que se refletem, tal, tal, tal. Isso é um arco-íris. Há muito tempo atrás ainda não existia celular, tecnologia, as pessoas não sabiam o que acontecia. Aí imagine você, morava lá no meio da floresta, sem celular, sem TV, sem nada. E você estava num dia de sol e começou a chover. De repente aparece no céu uma coisa colorida e você não sabe o que é aquilo. E aí o que que aconteceu? As crianças, como vocês, curiosas, iam e perguntavam para os adultos, o que é aquilo colorido? E os adultos pensavam, puxa vida, eu nunca tinha visto ou já tinha visto e nem sabia o que era. O que que acontecia? Eles contavam histórias para explicar aquilo. Para explicar por que tinha arco-íris, para explicar por que de manhã tem sol e à noite tem lua. Eles contavam histórias para dizer por que as borboletas mudam de cor. Cada coisa que existe na natureza, eles contavam numa forma de mito. Por isso que a gente diz que os mitos são orais. O que quer dizer orais? Quer dizer que são contados, né? De ancestral para ancestral. Nós já até falamos dessa palavra. Lembram sobre ancestralidade? Que o pai do pai contou para ele, que vai contar para o filho, que vai contar para o filho e vai contando essas histórias. E elas vão passando de geração em geração. Então, o mito é uma verdade, prof? Para o povo que contou essa história, para ele sim. Porque naquela época era uma forma de se explicar esse fenômeno da natureza ou uma coisa que acabou não existindo. E dentro dessas histórias podem aparecer heróis, podem aparecer, por exemplo, cavalos que têm um chifre só. Podem aparecer cavalos que voam. Podem aparecer pessoas que se transformam em animais. Podem aparecer heróis mesmo, como a gente vê lá na mitologia, né? Heróis que ficam fortes, depois ficam fracos, que têm força sobre-humana. Tudo isso faz parte dos mitos. Porque era uma forma deles explicarem fenômenos da natureza e algumas coisas que eles não conheciam. Certo? Então vamos ver algumas características dos mitos? Prestem atenção na leitura. Características de um mito. Procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como deuses ou semideuses. Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases para vários mitos diferentes. Mito não é o mesmo que fábula, conto de fadas ou lenda. Então, nós vimos aí algumas características de um mito, que foi o que eu já conversei com vocês, né? Que pode aparecer cavalo que voa, pode aparecer bruxas, pode aparecer duendes, pode aparecer seres que normalmente a gente não vê por aí. Pode aparecer jacaré que fala, pode aparecer cachorro, quimia. Hum, que estranho, né? Mas são histórias que são contadas, né? E aí a gente ouve essas histórias. Uma das histórias que é muito contada e que nós vamos ver hoje é essa aqui. Essa história é um mito indígena que fala sobre a origem do universo. Esse mito é contado pelo povo Guarani-Imbiá. Olha que difícil de falar, Guarani-Imbiá. Esse povo conta a origem do universo, como nós vamos ver agora. É nesse momento que eu vou pedir para você colocar o fone de ouvido. E também, eu até esqueci de falar, gente. Esse vídeo de hoje tem uma coisa bem legal e especial. Nesse vídeo vai ter uma pessoa com a linguagem de sinais. Então, se você tem alguém aí próximo que não consegue ouvir, hoje ele vai conseguir entender o que está acontecendo no nosso vídeo, tá? Então, se você tiver a oportunidade de colocar o fone, você vai me dizer depois como foi a experiência. Porque a professora que produziu esse vídeo, que foi a professora Tainá, que cedeu para nós. Inclusive, muito obrigada, professora Tainá, por ceder para nós esse vídeo, para que as crianças pudessem curtir esse mito. Ele foi produzido com uma tecnologia que é de realidade virtual. Olha que legal! Então, você vai poder, quando você colocar o fone de ouvido, você vai ouvir de uma forma diferente esse mito que nós vamos ver agora, ok? Prestem bem atenção, eu já volto. Música 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 Então, quem conseguiu ouvir aí no fone de ouvido? Gostaram? Olha que diferente, não é muito legal? É a primeira vez que na nossa aula tem essa tecnologia, e é a primeira vez também que aparece um vídeo que tem uma tradutora em libras. Gostaram? Muito legal! Então, a história dos Guarani Mbiá diz que tinha um grande deus que criou o universo, e ele pediu a ajuda de outros quatro deuses para continuar essa criação, e que nessa criação com esses quatro deuses, eles criaram a Rosa dos Ventos, que é por onde a gente faz as nossas coordenadas, né? Já ouviram falar que você mora na região sul do Brasil? O que quer dizer isso? Você mora na região sul do Brasil, existe a região norte, a região leste, a região oeste, e aí existem os pontos que são entre esses pontos, que são as esposas, né? Segundo a história. Prof, eu não consegui prestar atenção em tudo isso. Pois é, eu vou dar mais uma chance, porque eu sou muito boazinha, vocês sabem que eu sou boazinha, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar novamente o vídeo, para que vocês prestem bem atenção, porque depois desse vídeo nós vamos fazer um quiz. E para o quiz vocês têm que estar o quê? Ligadinhos. Então, prestem bem atenção, assistam mais uma vez o vídeo do nosso mito Guarani. Música Música Tudo começou há muito tempo atrás Passamos com a voz dos ancestrais Do sol do vento e o meu Deus surgiu E o seu lugar de grande Deus nasceu O meu Deus nos conhece Um março de rio cresceu Teria que o mundo fosse feliz Tem uma terra central de sentido Todos se cresceu Faz um despeito E agora eu criou a palavra E faz parte deuses para te ajudar Formando um mundo com muito amor Trabalhando juntos com muito ouvido E a única hora que já caiu Trabalhando um pão Com Deus em cada canto da terra Formando assim os pontos cardeais Norte, Sul, Este, Oeste Contarmos nossos ancestrais E juntas para as esposas verdadeiras mães A linda rosa nos vem se formou Todos juntos fizeram surgir os animais Homens, mulheres e também os vegetais E só a alegria que já se encontrou Concedeu com um sofrimento da cabeça Um sofrimento de Deus Um sofrimento de Deus Centro do presente que me importou Mas entenderou Sua terra não deixou Estava feliz com toda a criação E na terra o amor foi morar com ação Pra cuidar do Leste, Oeste e do Norte e do Sul Foi pro centro da terra que o mal reforçou Os quatro deuses do Pai acompanharam Na sua posição original Cinco sagradas palmeiras azuis Sustentam-se Sustentam-nos e o tempo da terra Pra que meu Senhor for tudo de novo as férias Aliás Amém. Muito bem, prestaram bem atenção? Olha, 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 hein? Nós vamos para o nosso quiz, tem que estar com tudo fresquinho na cabeça. Quem sabe todas as respostas? Eu! Quero ouvir uma de novo, de novo, de novo. Quem sabe todas as respostas? Eu! Muito bem, eu quero alegria. Vamos lá então para a nossa primeira pergunta. Qual é o tema do mito que nós assistimos? Sobre o que é que falava esse mito? Qual é o tema do mito que nós assistimos? Tempo para você. Vamos indo para a resposta? Número 1. Qual é o tema do mito que nós assistimos? Qual era o tema? A criação do universo, a criação de todo o universo. Pergunta número 2. Olhem lá. Esse mito é contado por qual povo indígena? Qual é o povo indígena que contou essa história? Tem até um jeito diferente de falar. Tempo para você. Vamos para a resposta? Esse mito é contado por qual povo indígena? Povo Guarani, imbiá. Muito bem. Se você falou povo Guarani, ou se você falou só Guarani, também está certo. Eu não vou exigir que vocês saibam tanto assim, né pessoal? Mas certinho quem falou povo Guarani. Vamos para a próxima pergunta? Olhem lá. Como é chamado o grande Deus? O primeiro que apareceu lá. Como é chamado o grande Deus? Tempo para você. Vamos lá então. Olha que desafio, hein? Como é chamado o grande Deus? Qual era o nome dele? Nhan Deru. Olha o Nhan Deru aí. Ele era o grande Deus, né? Que convocou os outros deuses. Então, a próxima pergunta só pode ser o nome dos outros deuses, né pessoal? Como são chamados os quatro deuses que Nhan Deru criou para ajudá-lo? Como era o nome desses quatro deuses? Tempo para você. Muito bem. Prof, você agora foi muito má com a gente, né? Como é que a gente vai lembrar todos esses nomes? Sabe qual que é o macete? Você lembra da música. Eu vou colocar o nome aí, ó. Você pensa assim, ó. Yamandu, caraí, jacairá, tupã. Ah, viu que jeito fácil de decorar? Olha eles aí. Yamandu, caraí, jacairá e tupã. Foram os quatro deuses que ajudaram Yamandu a criar o universo, segundo o mito indígena. Próxima pergunta. Quais são os pontos cardeais? Apareceu na música, hein pessoal? Quais eram os pontos cardeais? Já velho para a resposta. Vamos ver então quais são os pontos cardeais. Norte, Sul, Leste e Oeste. Eu até trouxe para vocês aí para mostrar. Olha aí. Norte, Sul, Leste e Oeste. Muito bem. Esses então eram os deuses, né? Segundo a história, o Yamandu, ele espalhou os quatro deuses que formaram os quatro pontos cardeais. Norte, Sul, Leste e Oeste. Muito bem. Para a próxima pergunta, vamos lá? O que os deuses e suas esposas formaram? Lá na música falou, né? O que os deuses e as esposas deles formaram. Tempo para você. Muito bem. Então vamos ver o que os deuses e as esposas deles formaram. Foi a Rosa dos Ventos. O que é a Rosa dos Ventos, prof? Olha aí, eu trouxe para mostrar para vocês. A Roda dos Ventos aparece o Norte, Sul, o Leste e Oeste. E aparece entre eles que são as esposas. Olha lá. Noroeste, Sudoeste, Sudeste, Noroeste. Muito bem. Agora vocês já sabem o que é a Rosa dos Ventos. Vocês vão aprender isso lá no quarto, quinto ano, tá? Não fiquem desesperados. Isso é só para a gente conhecer, tá bom? Então vamos para a nossa última atividade que é a que vocês gostam, hein? Olha lá. Agora que nós relembramos algumas questões sobre o mito da criação do povo Guarani Mbiá, você vai representá-lo com um desenho. Então o que você vai fazer? Vai relembrar tudo que nós vimos no vídeo, né? Que tinha o grande Deus, que ele criou todo o universo, que ele colocou um Deus em cada canto desse universo e que as esposas também estavam entre ele. E você vai desenhar. Bem lindo, bem caprichado, bem maravilhoso e vai me mandar depois, tá bom? Eu vou dar um tempo legal para vocês e eu já volto. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.